Eba! Meu programa favorito! O quê? Como é que pode? Absolutamente não! Esse conteúdo está acabando com seus neurônios! Que tal? Vamos ver! Oh, isso é legal! O quê? Vocês estão assistindo TV aqui? Vocês chamam isso de entretenimento? Deixe comigo! Uhul! É emocionante, hein? As crianças assistem cada coisa! Não! Isso é legal! Já cansei desse absurdo! É música clássica e ponto final! Não! Acho que não! Ah, é? Gente, parem com isso, por favor! Não aguento mais! Já chega! É chegada a hora de um pequeno desafio! Ah, muito melhor! Uou! Não acredito que estamos presos aqui! Agora sim é o que eu chamo de entretenimento! Legal! Vocês acham que conseguem fazer isso? Não é de todo mal! Ah, ah, ah! Eu sou mais novo! Então eu começo! Obrigado, vovó! Bem, essa é a espiga de milho perfeita! Ah, bom proveito, querido! Aposto que está uma delícia também! Essa casca estranha está saindo daqui! Você realmente sabe o que está fazendo! Sim! Será que me atrevo? Cortando o milho! Vamos ver isso de novo! Perfeito! O milho mais bonito de todos os tempos! Vou esquentar um pouco! Eu gosto do meu extra cozido! Ah, sim! Tostado até o ponto perfeito! Voilá! Agora vamos ao passo final! O mais importante! Seguradores de milho! Tcharam! E apenas uma pitada de algo doce! Não pode ser demais! Só um fio saboroso e uniforme! Olha só que delícia! Vamos parar por aí! Ainda tenho que preparar o meu! Não sei bem o que fazer com isso! Eu nem acho que são comestíveis! A menos que... Hum, eu tenho que usar minha cabeça pra isso! Algumas reentrâncias podem deixar isso como grãos de milho! Só preciso usar o padrão certo! Agora que temos a horizontal, é hora de verticalizar! Mais um! Agora coloco isso aqui! Removo os palitos e... Tcharam! Tenho que espichar primeiro, é claro! Coloco aqui e acrescento o milho amarelo! Coloco cuidadosamente a massinha verde aqui! E aperto com os dedos! Feito! Ficou lindo ou não? Nos demos bem, não é mesmo? Eu amo milho! Acho que prefiro o doce! Hum, nada mal! É como ter sobremesa pro jantar! Mas esse também parece bom! Oh! Será que deveria acontecer isso? Eca! Não! Não é pra mim! Você venceu, Jared! Eu sabia! Talvez da próxima vez, vovó! Próxima! Alguns doces deliciosos! Oh! Isso deve ser interessante! Adoro! Rolinho de frutas! O quê? Não há nada melhor! E vermelho é o meu sabor preferido! O quê? Não parece ótimo? Acho que parece divertido! Oh! Vamos! Agora! Não consigo abrir! Acho que nunca vou provar isso! Oh! Vovó! Passa pra cá! Não consigo entender! Eu te ajudo! Bem! Veja todas essas cores! Acho que é isso, então! O que mais agora? Será que eu apenas... Oh! Deixa eu ver aqui! Por que esses números são tão pequenos? A conexão também não é das melhores! Nada! Hmm! Consegui! Alô? Sim! Eu preciso de ajuda! Rolinhos de frutas! Sim, senhora! É só comer, então! Hmm! Uau! Obrigada pela sua ajuda! Sempre as ordens! É só na hora de tornar as coisas realmente interessantes! Eles são super saudáveis agora! Como um wrap vegetariano! Nossa! Eu poderia comer 100 desses! Não! Estou oficialmente enlouquecendo! Falta mais um! Yay! Ah, sim! Haha! Por que não pensei nisso antes? Um envoltório dentro de um envoltório, baby! Delicioso! Até parece um bombom! Hum! Hum! O cheiro não é bom! Sorvete! Todo mundo gosta de sorvete, né? Uma grande colherada deve ser o ideal! Haha! Sim! Bem isso! Depois é só enrolar, assim! Junte as bordas externas! Oh! Não está ficando um mimo? Como um ravioli ou algo assim! Ah! Acho que terminamos aqui! Ah! Vovó? Ah! Não! Comi tudo! Parece gostoso! Mas um prato vazio? O que aconteceu? Oh! Céus! Acho que posso te perdoar! Pelo menos sobrou algo delicioso pra mim! Parece bom! É espetacular! Você ganhou essa rodada, Jared! Uhul! Eu sabia que ia ser um sucesso! Certinho! Vamos mandar ver, pessoal! Boa sorte! Pipoca, hein? Uhul! Parece que a minha está prontinha! Nada estourou aqui ainda! Mas os grãos estão bem bonitos! Ah, bem! Esse é meu lanche favorito! Espere! Parece bom! Acho que posso melhorar isso! Sim! Está na hora de viajar pra Cidade do Sabor! Foi pra isso que o sal foi feito! Não precisa muito! Perfeito! Ok! Um pouco mais! Pronto! Jared! É esse sal! É tão bom! Não! Tudo bem! Hum! Vamos fazer chover, gente! Ok! Essa é minha obra-prima na cozinha! Hum! Já sei! Ninguém cozinha como a vovó! E estamos indo em direção aos doces! Só preciso de algo mais! Vamos esquentar! Vamos esquentar! Agora um pouco do ingrediente secreto! Bom! E a parte mais importante! Divirtam-se aí, pequeninos! Quase esqueci! Precisamos de um pouco de água! Perfeito! É agora que a mágica acontece! Veja a combustível! Veja a combustível! Que som lindo! É como se eles estivessem fazendo uma festa aí dentro! E o chocolate derreteu todo! O que você acha disso? Hum! Simplesmente delicioso! Posso pensar em algo! Olha só pra isso! Ah! Sim! Sim! Vamos ver de qual dessas receitas ela mais gosta! Saca só! Quanta emoção! O que isso deveria ser? Ok! Bã! É sal puro! Ok! Isso parece mais promissor! Hum! Valeu, vovó! Eba! Eu realmente ganhei! Hora de deixar as coisas um pouco mais saudáveis! Vamos trabalhar com maçãs! Tá legal! Por favor, primeiro as damas! Que querido! Ok, vamos ver aqui! Sim, são maçãs mesmo! Um pouco sem graça, você não acha? O que devo fazer com elas? Ah, vou abrir o meu! Uou! Não vejo maçãs aqui! Isso é macio? É esquecido! E agora? Ah! Espera, eu tenho uma ideia! Podemos trocar? Parece bom pra mim! Sim, sim, sim! Maçãs e mais maçãs! Isso vai ser divertido! Hum! Já sei! Primeiro, temos que enrolar essa coisa! Sim! Sim! Uh! Agora estamos avançando! Pronto! Mais um pouco! Agora está começando a ficar interessante! Precisamos de uma bola perfeita! Veja! Essa é a forma final! Não sem um pequeno buraco, é claro! E a seguir? Um pouco de cor! Viu? Tem gosto de maçã! Essas coisas parecem maçãs agora! Não estão lindas? Eu já volto! Só precisam de um pouco de calor! Veja como crescem! Parece que estão prontas! As minhas parecem mais reais que as suas! Veja só! Mas tenha cuidado! Estão quentes! É tudo uma questão de apresentação, sabe? Feito! Elas cabem direitinho aqui! Maravilha! Parece que nosso tempo acabou! Uau! Ups! Vamos ver do que ela gosta! Yay! Hum! Alguém já mordeu isso! Ei! Eca! Não! Obrigada! Essas por outro lado! Ah! É uma delícia fofinha dentro! Hum! Que maravilha! Você ganhou, vovó! Oh! Não chore agora! Ei, mamãe! Hã? Cadê a mamãe? Tô com fome! Quero algo pra comer! Bem! Parece que vou ter que me virar! É hora de invadir a geladeira! Vamos ver o que tem aqui! Tá difícil! Ah! Que decepção! Hã? Um desafio culinário? Mãe! Vou tentar! Estou prestes a preparar uma tempestade! Cozinhe-o desde que você usava fraldas! Pode vir! Iiii! Isso foi divertido! Pronto pro desafio! Primeiro temos uma sobremesa deliciosa! Ao trabalho! Isso é fácil! Costumo comprar isso pronto! Acho que tenho algo interessante na minha bolsa! Ah! Geleia! Vai servir! Vai ser suave e delicada! Preciso de uma forma de torta! E da minha massa! Sempre tenho isso pra emergências! Você nunca sabe quando vai precisar! Começo pela massa! Abro ela na forma! Tem um pequeno truque pra isso! Impressionante, não? Agora coloco a geleia! Hum! Está me deixando com água na boca! Quero espalhar de maneira uniforme! Uh! Parece bom! Agora coloco as tiras de massa por cima! Começo pelas horizontais! E já posso colocar as verticais por cima! Assim as tiras formam um efeito de trama! Está pronto pra ir pro forno! Já volto! Quero assar até que fique dourada! Vou ficar de olho aqui! Ela fez isso parecer tão fácil! O que eu faço? Espere! Já sei! Tem um pãozinho aqui! E um chantilly! Nem toda torta precisa ser tão caprichada! Basta que o sabor seja bom, certo? Faço o creme por cima! Quero cobrir todo o pãozinho! Em seguida acrescento alguns granulados! Pra que fique colorido! Já está parecendo bom! Quem estou querendo enganar? É tão simples! Mas não por muito mais tempo! Preciso de ajuda! Eu amo essa borracha! Quem está me ligando? Você está me ouvindo? Olá? Isso é inútil! O que estava acontecendo? Bom bicho bom! Uou! É melhor que seja importante! Desculpe! Preciso da sua ajuda! Tenho que dar um up nisso aqui! O que é? Bem, você está com sorte! Estou prestes a arrasar! Olha isso! Ah! O que está acontecendo aqui? Uou! É incrível! É perfeito! Muito obrigada! Minha torta está pronta! Que aroma delicioso! O quê? Isso aí é um unicórnio? Será que esqueci de tomar meus remédios de novo? Ei, velhota! É falta de educação encarar! É! É real! Ah! Não! Olha o que você fez! A torta! Que desastre! Está na minha hora! Tenho que ir! Tudo arruinado! É culpa do unicórnio! Talvez ainda possa salvar! Trabalhei tanto nessa ideia! Não posso servir isso para Lizzie! Ai, uma pena! Me sinto tão mal! Espere! Pssst! Aqui está! O que você está fazendo? Quanta gentileza! Obrigada, querida! É um bolo impressionante! Oh! Adoro um final feliz! Na minha opinião, ambas venceram! Sério? Uou! Conseguimos, querida! Ok! Tudo pronto! Quero que faça uma pizza! Não estou muito confiante! Pode ser complicado! Preciso de alguns ingredientes! Tenho tudo de que preciso aqui mesmo! Veremos! Ah! Vou precisar de massa, com certeza! Tenho que abrir isso aqui! Por sorte, tem um rolo de massa! Esse é um bom tamanho! É um trabalho duro! Mal consigo manter meus olhos abertos! Ok! O que vem a seguir? Aham! O molho! Toda pizza precisa de uma base de tomate! Aqui vou usar ketchup! Assim acelero as coisas! É só esguichar na massa! Não deveria ter ido àquela festa ontem à noite! Estou morrendo de sono! Vamos lá! Preciso terminar! Mais tarde, poderei recuperar meu sono de beleza! Agora acrescento as coberturas! Cadê o queijo? Aham! Vou polvilhar isso! Talvez possa tirar uma soneca logo depois! É uma escolha de coberturas interessante! Você sabe o que está fazendo, né? Shhh! Querida! Preciso me concentrar! Vou descansar os olhos por um momento! Ei! Acorda! Uhul! Acorda, acorda! Abra os olhos! Ela dorme em qualquer lugar! Ok! Vou deixar a bela adormecida à vontade! Tenho uma pizza pra fazer! Hum! Vai ser difícil! Ou eu poderia usar isso! Ninguém disse que não valia assar uma pizza pronta! Acrescento algumas coberturas! Depois pode ir ao forno! Foi uma ideia muito boa! O que foi? Eu devo ter adormecido! Oh! O desafio! Por quê? Por que tudo está borrado? Cadê meus óculos? Não diga que eu perdi de novo! Devem estar por aqui em algum lugar! Minha pizza está pronta! E parece delicioso! A Lizzie vai adorar! Você está bem? Não consigo ver nada! O que você está fazendo? Deixa eu te ajudar! O que eu faria sem você? Assim ficou muito melhor! Minha pizza! Eu tentei te avisar! Minha pizza está pronta, Lizzie! Oh! Ainda não a sei! Hum! Grudento! O quê? Está na hora de julgar! Ah! Não curti a da vovó! Não vou te deixar comer isso! Desculpe, querida! Eu adormeci! E a sua mãe? Essa que é a pizza! Você venceu! Uhul! Eu sabia! E meu desenho está pronto! Vocês precisam fazer cookies! O quê? Não sei por onde começar! Talvez se eu... Ou se pudesse... Espere! Eu já quase solucionei! Sim! Sei como resolver! Preciso fazer um pedido! Uou! Isso foi rápido! Obrigada! Vamos começar! O mais importante é a apresentação! Tcharam! O que achou? É alguma brincadeira? O quê? Qual o problema? Ah! É óbvio que ainda não acabei! Hum! Acho que vou provar! Hum! São deliciosos! Tipo, super deliciosos! Isso me deu uma ideia! Separo o biscoito do recheio! Faço o mesmo com outro biscoito! Agora empilho tudo! Dobro de biscoito! E sabor em dobro! Espere! Eu não poderia! Poderia! Vou fazer um biscoito gigante! Continue empilhando os recheios! Até onde posso chegar? Firme! Não quero que desmorone! E é só cobrir com a outra metade do biscoito! Uau! É igual uma torre! Tudo bem, eu acho! Você fez o melhor que pôde! Mas ainda não viu nada! Confia em mim! Preciso revistar minha bolsa! Hã? De onde isso veio? Preciso agilizar as coisas pra ficar na frente! Oh! Ei, carinha! Nada disso serve! Espere! Que barulho é esse? Tô sentada em cima de alguma coisa! Como foi parar lá? Mas não posso me queixar! Vou despejar os biscoitos esmagados em uma tigela! Acrescento uma colher de manteiga de amendoim! E agora um pouco de creme de leite! Não preciso de muita coisa! Já parece bom! Misturo tudo até obter uma pasta! Depois faço umas bolinhas! Coloco em uma grade de arame! E derramo o chocolate derretido! Hum! Bolinhas deliciosas! Antes que o chocolate seque, polvilhe alguns granulados! Doce, molinho, crocante e saboroso! Acabei! Ok! Parece uma delícia! Mas isso é uma revelação arquitetônica! Agora é com você, Lizzie! Ótimo! Ok! Ah, interessante! Eles ficaram lindos, vovó! Obrigada, querida! E a mamãe? Tudo bem! Você já pode dizer que eu sou a vencedora! Uau! Você é a vencedora, é claro! Quem está falando sério? Por quê? Ok! Aqui está o próximo desafio! Uma torta linda! E é melhor que seja boa! Pensei que era um desafio! Pare de se exibir! Vou precisar de alguns suprimentos! Preciso sair! Tchau, querida! Ela vai às compras? Oh! Eu só preciso do meu telefone! Vejamos! Não! Oh! Isso serve! E agora eu espero! Você realmente está fazendo por merecer hoje! Vamos dar uma olhada! Lá vamos nós! Vou empilhar tudo aqui! Foi fácil demais! Vou dar um toque pessoal! Um pouco de calda de chocolate para ficar apetitoso! Sou tão artística! Eu quero! Por favor! Essas compras deram trabalho! Mas acho que encontrei tudo! Hã? Você ainda não viu nada! Não estou preocupada! Tenho algo especial na manga! Vou começar com essa pera! Preciso de uma frigideira! Você vai gostar! Faça um corte na massa! Em seguida, coloco os recheios por cima! Agora, dobro a massa! Fecho a borda! Quero isso bem douradinho! E claro, não vamos esquecer da calda de chocolate! Ela não é exclusividade sua, querida! Já terminei! Como ficou? Ah, prefiro o meu! Aqui está, Lizzie! Espero que goste! Parecem bons! E quanto ao meu prato! Uau! Incrível! Vovó ganhou! Nunca tive dúvida! É a última rodada! Dessa vez, quero um sanduíche saboroso! Oh, legal! Eu posso fazer isso! Tenho ingredientes frescos bem aqui! Hum! Dá uma olhada! Não tenho tempo a perder! Por onde começar? Espere! Posso ficar com o pão? O quê? Você quer isso? Tá bem! Também vou precisar da salsicha! E do queijo! Tudo bem! Mas espere! É tudo que eu tenho? O que posso fazer com isso? Eu que ganho por ser bondosa! Também! Espere! Será? Acho que pode funcionar! Coloco o queijo em uma assadeira e levo ao forno! Espere o queijo derreter! Hum! Veja essas bolhas! Ok! Pode sair agora! Depois de frio, coloco presunto e folhas de salada por cima! Também vou colocar tomate e cebola! Agora dá pra enrolar suavemente! Ficou tipo um burrito! Aí corta ao meio! Hum! Parece delicioso! É exatamente como no desenho da Lizzie! Espero que ela goste! Como ela fez isso? Tenho que me apressar! Oh! Tive uma ideia! Coloco o queijo sobre o pão! Depois uma salsicha! Enrolo o pão em torno da salsicha! E uso palitos de madeira pra manter tudo no lugar! Corto em fatias! Assim mesmo! Mergulho cada parte em ovos batidos! Precisa ficar totalmente revestido! Depois cubro com farinha de pão! E frito em óleo! Espero até que fique dourado! Servo com molho e algumas ervas! Sempre quis fazer isso! É o melhor que você pode fazer! Lizzie, está na hora de julgar! Tô tão entediada! Hum! Tem um aroma delicioso no ar, mamãe! Mal posso esperar pra provar! Mas... Mas... Veja isso! Uau! Muito bem! Você venceu, vovó! Isso vai ser incrível! Ainda bem que a vovó deu a descarga! Estou trabalhando em uma receita especial! E tenho todos os meus ingredientes bem aqui! Uau! Veja essa cor! Essa é a última garrafa! Mas ainda não terminei! Vou precisar de chantilly! Só espero que eu tenha o suficiente! Quero cobrir o vaso todo com ele! É a melhor coisa que já fiz! Tô tão animado! Agora vem os granulados! Quer dizer, eles não podem faltar! Uh! Parece tão bom! Deu até água na boca! Não posso esperar mais! Preciso experimentar! Oh! Meu estômago! Jake, o que está fazendo? Oh! Oh! Me pegaram! Largue esse canudo agora mesmo! De novo não, Jake! Lembra do que aconteceu da última vez? Eu... Que decepção! Só tenho uma solução pra isso! Não! Espere! Você viu aquilo? O quê? O que está acontecendo? Isso não vai prestar! Onde estamos? Eu... Eu não sei! Uau! Isso foi muito legal! Tá na hora do desafio culinário! Oh! O que é isso? Não olhe pra mim! A ortografia é complicada! Não importa! Quero que faça uma deliciosa pizza pra mim! O quê? Quero ver o que tem aqui embaixo! Mas o que será essa coisa? Vovó, a senhora está bem? Uh! É massa de pizza! Espere um pouco! É tudo que temos! Oh! Oh! Você está com aquele olhar! Tire as mãos, senhora! É minha! Não se meta comigo! Solte! Me obrigue! Pare com isso! Vou contar pra mamãe! Você acha que tenho medo dela? Uou! Cuidado! Não! Pegue! É tudo culpa sua! Mas ainda assim vou usar! Oh, não! Você não vai! Por que você fez isso? Entrei em pânico! Isso não vai me impedir! Me dá logo! Eu disse pra lavar os pés! Bem, pelo menos a massa vai ficar com gostinho de queijo! Vou assar nessa chapa quente! É só aumentar a temperatura! Quero que fique bonita e crocante! Muito bom, né? O que eu vou fazer agora? Já sei! O chocolate nunca me deixa na mão! Quem disse que uma pizza precisa ser feita com massa? Vou fazer uma base doce! Preciso derreter o chocolate! Posso usar meu secador de cabelo! Você carrega isso com você? Claro que sim! Por que você acha que meu cabelo sempre está maravilhoso? Ops! Não pode queimar! Vou virar! Está com boa aparência! Vou usar chantilly em vez de tomates! Vou desenhar uma carinha sorridente! Oh, é um pé feliz! Agora vou acrescentar granulado! Isso vai dar um pouco de cor! Me chame de pezinho feliz! Oh, seria uma pena comê-lo! Oh, Liam! Oh, sim! Está acontecendo! Vou espalhar bem o chocolate! Depois vou esperar endurecer! Uau! Minha base está pronta! Hum, quero tentar uma coisa! Sempre quiser pra escola de magia! Pizzas recheios! Uau! Deu certo de verdade! Eu só inventei as palavras! Pelo menos a minha foi feita com amor! Ah! Algo está cheirando mal, vovó! Uma pizza de chocolate? Você me conhece também, Liam! O Liam ganhou essa! Uau! Você ouviu isso? Parabéns, querido! Ah, é tão bonito! Ah, com o que ele está falando? Camarões suculentos e um espaguete delicioso! Oh, já entendi! Esse garoto adora macarrão! Não quero decepcioná-lo! Não há nada melhor que a comida da vovó! Vou colocar meu macarrão na panela! Oh, isso é tão relaxante! Parece saboroso! Como vou vencer a vovó? Espere um pouco! Já sei! Posso usar meu chiclete! Vale a pena tentar! Sabe, isso pode funcionar! Parece um pouco com macarrão! Estou com bom pressentimento! Vou colocar no prato! Mas vou arrumar como se fosse um espaguete! Agora preciso do molho! E tenho o ingrediente perfeito! Vou usar calda de chocolate! O Jake gosta muito de doces! O dentista odeia isso! O que vem agora? Que tal ursinhos de goma? Gostosos e divertidos! E vão complementar o sabor! Ficou igual um prato gourmet! Ei, vovó! Dê uma olhada nisso! Oh! Muito criativo, querido! Mas ainda não terminei! Preciso de um pouco de queijo! É hora de cortar! Preciso me lembrar do que o sensei ensinou! Ah! Essas mãos são armas! E devem ser usadas apenas para o bem! E pra cortar queijo? Isso foi super legal! Você é como uma ninja! Ai! É preciso muito treinamento, filho! Vou me limitar à matemática! Tenho um prato de macarrão pra terminar! Vou tirar um pouco do queijo! Em seguida vou triturar com a colher! Oh! Está com uma cara boa! Exatamente assim que eu quero! Vou colocar em um prato! E isso me deixa com uma roda de queijo louca! Como está meu macarrão? Uh! Já está pronto! Agora a parte divertida! Vou encher a roda de queijo com o macarrão! É uma ótima tigela! Em seguida vou polvilhar o queijo! Uau! Isso foi genial! Mas o quê? Afastem-se! As coisas estão prestes a esquentar! Quero derreter o queijo! Hum! Esse é meu tipo de prato! Vai ficar gosmento, fibroso e saboroso! Acho que tá bom! Segure pra mim! Pra que serve? Vamos descobrir! Uau! Dê uma olhada nisso! Conheço um garoto especial que adoraria provar! Estou falando de você, Jake! Eu quero! Espere! Você não viu o meu prato! Ele contém todos os grupos de alimentos doces! Ambos têm boa aparência! Mas o Lia leva vantagem! Desculpe, vovó! Duas vitórias seguidas! Uau! Eu fiz o melhor que pude! Essas batatas fritas têm um gosto horrível! Podem fazer melhor! Ele está falando sério? Não se preocupe! Eu cuido disso! Um segundo! Alô! Quero fazer um pedido! Quero aquelas suas deliciosas batatas fritas! Peça duas porções! Espere um pouco! Sim! Pode mandar duas! Claro! Não! Espere! Eu quero mais! Mande dez porções! Quê? Está brincando? Você quer quanto? Dez? Ah, não! Quero todas! Não acho que isso seja possível! Tem certeza? Esqueça! Me dê a maior porção que tiver! São muitas batatas fritas! Nem me diga! Apenas aumente o tamanho! Ei! O cliente sempre tem razão! Isso vai me custar caro! Quê? Não pode ser! Já chegou? Uau! É gigante! Todo mundo está vendo, certo? Aqui está a Jake! Você queria batatas fritas! Uau! É lindo! O que vou fazer agora? Hum! Vai ser difícil competir! Espere um pouco! Acho que tem um jeito! Me dá essa maçã, querido! Quê? Você quer isso? Ok! Pode ficar, Peggy! Obrigada, querido! Como vou fazer isso? Oh! Já sei! Vou precisar de uma colher! Vou cortar ao redor da maçã! Quero retirar o miolo! Isso deve ser suficiente! Posso deixar isso de lado! Estou interessada na casca! Mas vou ter que encher com alguma coisa! Preciso descascar outra maçã! Até que não demorou tanto! Agora vamos transformar isso em batatas fritas! É muito fácil! Vou usá-las para encher a maçã! Parecem bonitas e crocantes! Quero embalar igualzinho batatas fritas! Já terminei! Dê uma olhada, Jake! Uau! Agora você me surpreendeu! Estou muito em dúvida! Não sei o que fazer! É super simples! Isso mesmo! Uma escolha! Ah! Lá vai! É o Liam! Ele tem batatas fritas de verdade! Sim! Eu sou o máximo! Vamos lá, amigo! Vamos comer! Você está perdendo! O que ele está fazendo? Uau! Sou um artista e tanto! Ele sabe que ainda estamos aqui, né? Já terminei! Agora preciso dobrar! Vocês vão adorar! Confia em mim! Venho praticando meus truques de mágica! Preciso cobrir com um pano! Abra cadabra! E já se foi! Ele é um bruxo? Não! Não é possível! Obrigado! Vocês são uma ótima plateia! Ei, Liam! Olha o seu bolso! Hã? Por quê? Espere! Alguma coisa aqui! Ah! Isso não pode estar acontecendo! Caramba! Não pode ser! Uau! É muito emocionante! Você precisa me mostrar como fez isso! Abra! É um hambúrguer! O que isso significa? Deve ter algum significado oculto! Já sei! É melhor eu começar a cozinhar! Vou preparar todos os meus ingredientes! Acho que é tudo! Vou começar com o queijo! Ele já está cortado pra mim! Vou forrar uma assadeira com ele! Seis fatias devem ser suficientes! Em seguida, vou colocar os pães por cima! Perfeito! Hum! Vou precisar do secador de cabelo do Liam! Isso vai derreter o queijo! Finalmente aconteceu! Ela ficou maluca! Tô te ouvindo! Sei o que estou fazendo! Vou colocar essa tábua de cortar em cima da bandeja! Agora vou virar! O queijo derreteu! Agora vamos às outras coberturas! Esses hambúrgueres parecem tão suculentos! Ainda faltam as fatias de tomate! E também o ketchup! Esta mostarda vai dar um toque especial! Agora vou dobrar os pães! É isso aí! Os hambúrgueres da vovó! O que achou? Legal, eu acho! Mas posso fazer melhor! Veja! Um pãozinho simples! Que está prestes a virar algo especial! Tenho meu próprio truque de mágica pra te mostrar! Vou cobrir o pãozinho com este pano misterioso! Agora preciso me concentrar! O quê? O que você vai fazer? Ah, com licença! Tem algo acontecendo! Estou sentindo! Acho que está pronto! Dê uma olhada nisso! Uau! Ficou impressionante! Como você fez isso? E tem mais! Tenho esses biscoitos saborosos! Que vão para o pão! Hum! Até agora tudo bem! Que tal mais doces? Qual você prefere? Ah, aquele! Excelente escolha, senhor! Podem ir em cima dos biscoitos! Este é um hambúrguer sem tomate! Marshmallows ou fritas? Ah, esse! Os marshmallows? Ótimo! Você tem bom gosto! Parece suficiente! Mas tem mais! Que tal raspas de chocolate? Isso realmente vai realçar os sabores! Espero que não esteja de dieta! Não preciso mais disso! Acho que está faltando alguma coisa! Ah, claro! Preciso de molho! Mas esse não é o velho e chato ketchup! É chocolate! Hum! Ficou incrível! Agora vou colocar o pão por cima! Minha obra-prima está concluída! Estou com dor de dente só de olhar! Uau! Vocês acertaram em cheio dessa vez! Quero comer os dois! A vovó optou pelo hambúrguer clássico! E o Leon foi criativo! Vocês dois ganharam! Quê? Eu ganhei? Vem cá, vovó! Hum! Parece delicioso! Minha nossa! Veja só esses músculos! Tô fortão! Me dá isso! Sou imbatível! Minha colher! O que tá acontecendo? Para! Tem um labirintite! Ah, sim! Sou um monstro! Me dá esse ovo! Ele não é páreo pra mim! Eu precisava dele! Toma isso! Esse é fraco demais, vovó! Preciso manter meu nível de energia! Ei! O que tá rolando aqui? Só tem uma solução! Já terminou? Só estão começando! Espera onde estamos! Bem-vindos ao desafio gastronômico! Uau! Tá super colorido! Ok! Prontos pra primeira rodada? Quero que vocês preparem uma bebida bonita e saborosa! Oh! Fala sério! É moleza! Pensei que seria um desafio de verdade! Já tô com o meu refri! Agora vamos fazer uma misturinha! Veja só como a cor vai ficar! Agora preciso de algumas balas! Isso vai dar um efeito efervescente! E precisamos de bolhas! Adoro ser cerejas! Elas são o enfeite perfeito! Uau! Ficou maravilhoso! Hum! Tá bom demais! É a dose de energia que eu precisava! Tô me sentindo tão animado! Ah! Leão! Cuidado pra não quebrar nada! Ele vai fazer uma bagunça! Leão! Vou contar pra sua mãe! E ainda tenho meu enfeite de cereja! Calma aí! Eu fico com isso! Hum! Nada mal! Au! Minha coluna! Bem feito pra mim! Mas tive uma ideia! Tenho um coelho de goma! Vou colocar ele dentro de um plástico! Agora preciso retirar todo o ar! Ainda bem que tem essa máquina chique! Ela vai embalar a vácuo pra mim! Agora preciso jogar o saco dentro da água quente! Quero que o doce derreta! Acho que já está bom! Vou cortar uma das pontas e despejar dentro de um copo! Mas não vou encher o copo todo! Vou deixar endurecer um pouco! E vou colocar leite! Agora posso quebrar o doce! Vou usar um canudo pra fazer isso! Parece delicioso! Hora de provar! Hum! Tá uma delícia! Exatamente o que eu precisava! Você iria gostar, querida! Fiz outra bebida pra mim! Que decisão difícil! Mas é um empate! Uhul! Toca aqui, vó! Agora minha mão tá doendo! Oh! Próximo desafio! A queridinha de todos! Pizza! Uhul! Eu gosto mesmo de pizza! Ok! Vamos nessa! Preciso fazer a massa! Acho que tá bom de farinha! Que divertido! Agora é só quebrar os ovos! Vamos! Quebre! Que ovo duro! Deve ser de alguma galinha marombeira! Hum! Tenho uma ideia melhor! Vou dar uma batidinha nele com outro ovo! Assim ele vai quebrar! Nada pode me deter! Veja só esses músculos flexionando! É hipnotizante! Essa massa vai sofrer comigo! É! Tá toda gosmenta e grudenta! Afaste-se! Vou mostrar como se faz! Se não tem as manhas, não entra não! Ei! Pega leve! Para! Tcharam! Oh! Pera aí! Tenho outro truque! Vou tirar a borda! E colocar as fatias em uma travessa! Depois vou cobrir com queijo ralado! Agora é só derreter! Ficou igual a nachos! Só que de pizza! Veja só esse queijo cremoso! Como você fez isso? Hum! Adoro salgadinho! Espera! Já sei! Vou pegar isso! É exatamente o que preciso! Valeu, Tina! Eu tava comendo! Mas tudo bem! Tenho um pote de marshmallows! Vou colocar os salgadinhos dentro da máquina de waffle! Depois vou colocar pimenta ralapenho! Precisamos de um toque especial! E por fim, queijo ralado! Hum! Já tô com água na boca! Agora vamos assar! O que acharam, hein? Mas toda pizza que se preze tem molho de tomate! Vou jogar um pouquinho em cima! Ah, sim! Isso que é coisa boa! Tcharam! Uma verdadeira iguaria! Uh! Legal! Não preste atenção na velha! Hum! O Liam venceu! Parabéns! Tá de sacanagem! Ei! Ela tem bom gosto! Vai! 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 Tem o próximo desafio aqui! É sushi! Deixe-me ver melhor! Hum! Ok! Posso fazer isso! Não deve ser difícil! Vou colocar uma colher de arroz em cima dessa folha de alface! E um pedaço de pepino! Depois vou enrolar! Quero que tudo fique bem firme! Meu primeiro rolinho de sushi! Vamos provar! Hum! Não gostei! Precisa de mais alguma coisa! Vou pegar esse arroz! Toda essa comida me deu fome! Tô em fase de crescimento! Ah! É isso que eu estava procurando! Hora de cozinhar! Vou colocar a massa de panqueca na frigideira! E deixar cozinhar! Agora é só virar! Às vezes me surpreendo comigo mesma! Posso tentar? Saca só! Relaxa! Ela vai descer! Só não sei quando! Eu disse! Me dá minha panqueca! Fiz o melhor que pude! Vou passar creme de chocolate na minha panqueca! Hum! Já tá com uma cara ótima! Vou cobrir tudo! Depois vou colocar uma banana inteira em cima! E vou enrolar! Agora só preciso cortar em pedaços! Vou tentar fazer pedaços iguais! Este é o último! Pronto! Terminei! Um saboroso sushi! Sei que está uma delícia! Nossa! Deu até vontade de comer! Acho que posso usar o arroz! Vou fazer um corte em uma folha de nori! Não precisa ser um corte grande! Depois vou cobrir o canto de baixo com mostarda! Pra dar mais sabor, sabe? O arroz vai ficar acima desse quadrado! E é preciso usar peixes frescos no sushi! Vou usar salmão! E finalizar com fatias de abacate! Agora é só dobrar! Pra cima, pro lado e pra baixo! Fiz uma bolsinha de sushi! E o gosto é maravilhoso! Quer provar, Tina? Uau! Vocês foram rápidos! Hum... Não tô afim! Desculpe! O que a vovó fez? Hum... Banana e chocolate! Uma dupla infalível! Agora não me resta dúvida! A vovó venceu essa rodada! Não! Você disse sushi! Não! Aceita que dói menos, filho! Acho que eu mereço! Não é justo! Adoro chocolate! Adoro chocolate! Parada aí, mocinha! Não é bom comer doce no café da manhã! Eca, que nojo! Não quero isso! Credo! Ei! Quero uma bala de goma? Dá uma delícia! O que você tá fazendo? Tire isso daqui! Não quero! Viu? Ela quer minhas balas! Não! Eu não quero nada disso! Vamos! Pegue sua comida! Eu disse não! Vão embora! Uou! O que está acontecendo? Parece que vamos participar de um desafio! Já tá valendo! Isso! Chocolate! A melhor coisa! Chocolate! Que tal eu primeiro? Sou uma idosa! Obrigada! Vamos ver! Oh! Ganhei um creme de avelã! Delícia! É melhor abrir e provar pra ver se é bom! Ainda bem que eu trouxe essa colher comigo! Isso deve ser suficiente pra provar! Hum! Fantástico! Ah! Acho que vou comer mais um pouquinho! Isso vai ser bom! Uh! Parece que está bom mesmo! Vou ver o que eu ganhei! Uh! Uma barra de chocolate! Aposto que eu posso... Uh! Hum! Não! Ah! Que bom! Ah não! Já acabou! Eu comi tudo! Uh! Não acredito que já acabou! Muito obrigada! Era exatamente disso que eu precisava! Espere! Tive uma excelente ideia! Vou despejar o leite dentro do pote! Prontinho! Coloquei tudo! Prontinho! Agora é só sacudir! Uh! Posso até fazer uma dancinha com esse movimento! Dá pra malhar os músculos também! Muito bem! É hora de abrir pra ver o que temos lá dentro! E agora vou colocar um pouco de chantilly e tornar tudo ainda melhor! Oh! Veja só que delícia! Preciso de mais pra ficar gostoso e bonito! Prontinho! Ficou perfeito! Granulados! Tudo fica melhor com eles! Vou colocar um pouquinho em cima do chantilly! Não muito! Só um pouco mesmo! Que barulho é este? Oh! Tá na hora da minha soneca! Isso me deu uma ideia! Vou usar meu secador pra derreter esse chocolate! Ah! Ficou no ponto! Agora vou pegar a barra e uma tesoura! Vou cortar esse cantinho aqui pra abrir! Ok? Agora é só espremer o chocolate derretido! Veja só que chocolate delicioso! Só mais um pouquinho e pronto! Parece um cocô! E agora vou trocar de prato com a vovó! Agora eu tenho o bom e ela ficou com sem graça! Vovó! Oh! Minha nossa! Hum! Parece gostoso! Tem um canudinho! Delícia! Isso é ótimo! Valeu, maninho! Maninho? O que ela quis dizer? Eu que fiz essa bebida! Eca! O que é isso? Cocô? Espera! Tem cheirinho de chocolate! É chocolate! Que delícia! Adorei! Vocês dois ganharam! Bem! Um final feliz pra nós dois! Agora quero fritas! Crocantes! Deliciosas! Oh! Excelente escolha! Tô empolgado! Vamos ver o que tenho aqui! Oh! Ok! Uma tortilha! Vou dar um jeito nela! Vou colocar sobre uma forma porrada com papel manteiga e vou precisar de azeite! Põe um fio dele nela! Vamos precisar de tempero também! Um pouquinho de pimenta! Acho que tá bom! Agora vamos levar ao forno! Ufa! Ei! O que está acontecendo? Ups! Me distraí com o meu tricô! Vou ver o que eu tenho! Oh! Tem uma batata fresquinha! Hora de cortar pra fazer as fritas! Prontinho! Minha batata está fatiada e pronta para ser frita! O tamanho é perfeito! Cabe direitinho na torradeira! Só preciso esperar ficar tudo pronto! Hum! Que cheiro é este? Parece fumaça! Uh! Tô sentindo também! Ah! Minha tortilha! É melhor salvá-la! Não posso esperar para as minhas fritas ficarem prontas! Oh! Aí estão elas! Que bom! Ai! Toma! Pega! Ai! Vovó! Tá muito quente! Caiu na minha boca! Hum! Que delícia! Adorei, vovó! Oh! Que bom que você gostou! Cara! Eu queimei minha tortilha no forno! Eca! A vovó ganhou! É, o cheiro tá ruim mesmo! Agora quero ovos! Ovos são ótimos! Vovó, deixa eu abrir o meu primeiro agora! Não sei o que eu esperava, mas ganhei ovos, claro! Vovó, pode me emprestar uma frigideira? Oh, claro! Eu sempre carrego uma para casos de emergência! Valeu! Mas agora preciso pensar no que vou fazer! Tenho três ovos e agora a frigideira da vovó! Tem que haver alguma coisa que eu possa fazer com isso! Talvez se eu fizer assim... Ele tá pensando demais! Vamos ver o que eu tenho! Minha nossa! Parece que ganhei três ovos também! Muito bem! Já sei o que vou fazer! Preciso de uma cafeteira para cozinhar isso! Não sei o que fazer! Agora preciso de um relógio! Ah! E de uma marreta! Hora de amassar este relógio, pois preciso de uma peça dele! Prontinho! Aqui está! Uma mola perfeita! Era exatamente o que eu estava procurando! Agora vou usar esta mola nos meus ovos cozidos! Vou pressionar a mola no ovo para parti-lo ao meio! Prontinho! Ovos cozidos com formato de onda! Agora vou cortar as metades mais uma vez! Este formato é muito bonito! Adorei! Vou colocar um pouquinho de páprica e gergelim para enfeitar! Mas o que eu faço com as cascas? Finalmente consegui resolver! Ele abriu! Agora vamos dar um jeito nos outros! Agora preciso de um molho apimentado para a próxima etapa! Hora de provar este molho! Quente! Pimenta! Ufa! Este é picante mesmo! Consegui cozinhar meus ovos exatamente como eu queria! Oh, querido! Bem, deve ter ficado bom! Eba! Ovos! Meu café da manhã preferido! Vou experimentar este primeiro! Hum, delícia! Muito bom! Eba! Ela gostou! Ok, hora de provar o outro! Já estou com o garfo! Uh, gosto de ovos fritos! Au! Tem cascas no meio! A vovó ganhou de novo! Os ovos que ela fez não machucaram a boca! Quero bolhas agora! Bolhas tão divertidas! Vovó, olha lá! O que é aquilo? Isso! Hora de ver o que eu ganhei! Que diabos é isso? Como isso vai me ajudar a fazer bolhas? Adoro um chazinho quente de manhã e adoro beber com carudinho! Chá é delicioso! Uh, isso me deu uma ótima ideia! Vou pegar meu secador de novo! Agora é só derreter essas balas! Ah, matei minha sede e fiquei até mais calma! Muito bem! O que será que tem no meu prato? Minha nossa! Parece que tem uma montanha de chicletes! Gosto deles de vez em quando! Agora deixa eu tentar fazer uma bola! Ah, não deu certo! Acho que preciso de mais chiclete! Ok, vamos tentar de novo! Oh, estourou! Mas foi divertido! É isso aí! Preciso de mais chiclete! Agora vou soprar a maior bola de chiclete de todos os tempos! Lá vou eu! Hora da bola! Só preciso derreter as balas! Minha nossa! Eu tô voando! Hã? O que a vovó tá fazendo? Uau! Ela tá lá em cima! Tchau, vovó! Ok, bem! Derreti todas as balas! Agora vem a próxima etapa! Vou usar este canudinho! Preciso mergulhar ele na bala derretida! Um pouco dela precisa ficar na ponta do canudinho! E agora é só soprar! Isso! Tá dando certo! Oh, estourou! Que legal! A melhor parte dessas bolhas é que dá pra comer! Uau! Minha nossa! Que aventura estranha! Vovó! Não acredito que você caiu de tão alto! Foi um pouco angustiante! Eba! Hora das bolhas! Espera! Cadê as bolhas? Não sei dizer pela vovó, mas prove as minhas! Ok! Tenho um canudo! Agora vou soprar! Uau! Fiz uma bolha! Eba! Adoro bolhas! E agora posso comer! Hum! Que delícia! Adorei! Você ganhou! Isso! Finalmente! Eba! A vovó ganhou! Ah, caramba! Não acredito que perdi! Estou tão feliz que você gostou da minha comida! Vovó! Trouxe essas flores pra te dar parabéns pela vitória! Ah, que gracinha de neto que eu tenho! Tchau! Tchau!